Centenas de crianças e jovens dos agregamentos de escolas e dezenas de professores do Conselho de Sesimbra voltaram a participar no corta-mato escolar com Celilo. No dia 17, os jovens atletas dividiram-se por diferentes escalões adaptados às várias faixas etárias. No final, os três primeiros lugares de cada escalão e a escola que mais vezes subiu ao pódio foram premiados com troféus e diplomas de participação. O corta-mato escolar que acontece há 29 anos é considerado entre a comunidade escolar como a prova desportiva mais importante do ano letivo. Promover o convívio e os benefícios da atividade física são os principais objetivos desta iniciativa organizada pela Câmara Municipal em conjunto com as escolas do Conselho.